Música Satisfeita com o nível de vida que tinha no porto, Maria não hesitou em aceitar o desafio de se mudar de armas e bagagens para Lisboa por uma questão de realização profissional, como já explicou. O Correio da Manhã afirma que a nova estrela da TVI pertence a um clã que é proprietário de diversas propriedades históricas e que neste momento a família colocou à venda um dos palacetes mais estimados. Entraram em contato com uma pessoa próxima da família de Maria Serqueira Gomes, que preferiu refugiar-se no anonimato, mas que confirmou detalhes sobre o imóvel que está à venda em diversas agências por exatamente 1 milhão 350 mil euros. É verdade que pertence à família de Maria Serqueira Gomes, mas a casa já foi vendida. Quem deu a informação que a casa já foi vendida foi Luiz Serqueira Gomes, irmão de Maria Serqueira Gomes, que é o filho da dona da casa e que mora lá na casa. Revelaram. A casa foi colocada à venda nos últimos meses de 2018 e não demorou a ser vendida. Deve ter sido vendida em dois ou três meses. Não sei precisar. Adiantou, ainda, a mesma fonte. A mansão localizada numa das zonas mais nobres da cidade do Porto era, até há bem pouco tempo, a residência oficial de Marta Vieira de Campos, a mãe da apresentadora do Você na TV. Com três pisos distribuídos numa área útil de 214 metros quadrados, inserida num terreno de 535 metros quadrados, a moradia está classificada como um T6 ou superior. Tem garagem para dois carros, vista de mar e data de 1966. Entre as freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, a propriedade precisa de um investimento na recuperação, mas é um imóvel que, com traços típicos da década de 60, tem um potencial imenso. Música Música Legenda por Sônia Ruberti